bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson para nada já deixa deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha que o nosso mr baro veio pra nós que ele trouxe pra nossa alegria e nossa tristeza ele está aqui em mercúrio mercúrio eu não lembro se precisa de maestria gente eu não lembro eu acho que maestria zero vem pra cá também com certeza mas vou dar uma olhadinha aqui vou aqui no larunda 3 ele chegou nesse instante então ele chegou agora 11 da manhã então ele vai embora no domingo 11 da manhã não vou ver se tem alguma coisa interessante que é o último baro do ano é rapaz um baro esse ano vem mais não esse é o último e vamos dar uma olhadinha aqui ó antes de nada né convidar você está aqui ó seguinte meu amigo cadê te mostrar o seguinte ó com a nossa live vizinha aqui ó eu vou estar ao vivo a partir das 11 horas das 6 horas tá mas agora está rodando uma radiozinha tem pessoas trocando idéia lá jogando junto dá pra ouvir música chama rádio lo que o mas vou estar ao vivo às 11 às 6 horas a rádio começa 8 da manhã está liberado lá para ficar ouvindo música tem ideia tem chat e tem tudo lá seguinte baro lá embaixo baro tá aí baro que te sozinho baro vamos ver que temos bom aqui o bar ou algo novo algo novo algo novo algo novo de luz elétrico rapaz isso é interessante em isso aqui é muito interessante gente ó tá modzinho né prime novo aqui bom antes de mais nada deixa eu já jogamos aqui temos temos cozidas aqui pra falar tá primeiro vou fazer não é pegar traço de volta de novo chovendo uma astraia aqui e conseguir pegar umas ganhinhas aqui tá bom lá vou vir aqui em preço de venda pode ser de venda se tem alguma coisa aqui a base mas pode vender uma base tem algumas coisinha aqui que mandam uma só tá bom eu sou bem econômico com relação a isso gente a queres não quer eu deixo aqui a maga é vendedor dessa aqui tá bom temos aqui com as centenas ducati tá se precisar de mais alguma coisa de volta aqui tá com 50 já é o suficiente tá lembrando tudo isso que eu vendi ali para o ducati vale para tirar da gente então aí temos o nosso mod novo tá então é um mod de dano elétrico tá então se quiser fazer corrosivo aí tá a rapaz tá 350 ducati tá vai sobrar mais aqui sem pra mim aqui ó belezinha rapaz o bagulho tá até lento ó processando né a gente comprando eita caiu caiu não volta 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 mas eu tô aqui ó volta aqui vamos filho rapaz do rileiro tá bichado bora e eu fui no outro que tava mais leve hein mas deixa eu comprar esse modzinho aí não dá pau não bom antes de mais nada né enquanto o nosso bagulho tá do zoado aí seguinte lembrando né live mesmo gente a partir das 18 horas belezinha com a nossa live vizinha vai ter até as 11 deixa eu comprar um modzinho por favor deixa eu comprar um mod enquanto você tá pensando aí nada tá vou cancelar aqui e vou dar uma olhadinha que tem interessante aqui tá não dá nem pra cancelar eita eita que deita peraí tá seguinte aqui temos aqui também depois eu volto pra comprar temos aqui um modo de pistola de fogo eita tá ruim aqui o servidor hein tá derrubando tudo aqui tá ótimos mod gente tá aqui esse aqui de rifle eu só tenho um eu não sei onde fala tá gente não sei só vem no barro também enquanto esse problema conexão aí continua temos aqui um converter de conversor né converte 92% de coletáveis de munição secundária para munição de arma legal também mostra aqui gente lembrando pra maestria tá nossa clé 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 dupla essa minha tá interessante cara ó ó ela tem até uma arma interessante em tem um bom crítico bom status quem sabe eu posso comprar agora vou deixar comprar deixa eu comprar vai deixa até que enfim comprei beleza é muita gente né temos aqui um combo furi arremessável 100% velocidade de recarga de capacidade do carregador durante 12 segundos a uma secundária também ouviu negociar é isso acho bacana isso aqui também tá minha nave com vocês que meio cromada acho legal pra caramba isso aqui aqui temos uma aqui essa nossa tudo isso tucati tá enfiando a faca e vai ser o último aí temos aqui né pra se colocar aí no seu sua máscara do sul no seu sentinela uma cauda também então tem um kit na verdade e as asas temos aqui um brasão não dá nem pra ver né aqui no peitoral não não mexe com aquilo não essa se andana se andana prisma achei interessante isso aqui sabe que lembra um pouquinho daquele filme ele lembra? Alien pridador lá tigre aqui no caso é a skin a skin eu acho tão feia a skin cara mesa skin imortal meio cromadona né tá um ornamento pra você colocar na sua nave que ela vai ficar biita né temos aqui esse pedestal aqui é caro em um milhão você pode colocar eu coloquei alguns na minha nave lá pra colocar algumas estatuetas em cima mas é carinho tá é carete aí temos um capuz estranho já o nome já diz né capuz estranho né pra você colocar no seu teno rapaz bem que meu teno é meio feinho né o capuz sei que tem um kit aqui tem um capuz tal tá antes de mais nada também temos aqui ó né pulei essa parte aqui ó é é esse tem um conjunto pra colocar no peito no ombro nas pernas tá essa skin aqui eu achei bacana gente ó essa skinzinha aqui ó skin de pistola eu põe em quase tudo na minha pistola você pode pôr em várias pistolas tá é uma skin em quase zucati é mas achei bonito mas é caro mas tudo bem aí o capuz já pulei rabisco de javes nossa aí grafitar tudo na nossa nave tem melhores opa a lens prisma mas ia 12 em essa minha forte chance crítica 50% chance crítica em olha essa minha forte meu amigo vale a pena esse aqui viu opa essa arma e essa aqui tão top viu tão top legal isso aqui aí temos aqui né a tradicional capa de lava-rápido no caminhão você pode colocar tanto no seu caminhão quanto no seu lava-rápido ou no seu chuveiro no box se não tiver também serve né aí tem uns glifos aí do gatinho que eu acho coisa muito esquisita outra seandana essa seandana eu acho mais bonitinha essa aí é aquela típica cortina de banheiro mais sofisticada né que é mais fininha e tal até até transparente essa aqui é mais bonitinha né essa aqui até você pode pôr no seu banheiro essa aqui não né essa aqui fica fazendo uma capa de lava-rápido aí zoa o barraco mas essa aqui é bonitinha e aqui a areia dinários pra jornada e aqui sempre vem essa efêmera que quase ninguém usa né só se a gente tiver nada belezinha bom seguindo gente aqui então a gente tem o que gente? temos esse mod, os mods prime estão muito bons compro os 3 mods e esse aqui os 4 os 4 mods, essa arma aqui beleza? e essa arma também show é isso que vale a pena a lens essa clears é clears é clears clears duplas tá? e os seus mods falou gente aproveita né e vou entrar na minha consciência mais a zero e vou tá falando desse modzinho aqui que é modzinho time novo tá? chegou aí ó ó ó ó ó aproveita aí né? é o último barulho do ano bom gente um feliz ano novo pra todo mundo aí a gente tá aí fazendo os vídeos tá? mas desejo um ótimo ano pra quem for viajar hoje sexta-feira né? quem for viajar um ótimo ano se a sua vida não foi tão boa nesse ano não se preocupa a vida é um ciclo né? ela pode tá ruim esse mês ou daqui dois meses mas sempre renova já passei por alto e baixo da minha vida tinha momento na minha vida que eu fazia uns trabalhos e não dava nada rapaz nada nossa tal rapaz eu não tinha dinheiro pra nem comprar uma pacote de bala foi foda e no outro ano eu trabalhei na Rede Globo e tava ganhando dinheiro pra caramba é incrível como a vida muda 2008 foi o pior ano da minha vida com relação a grana e 2009 foi o melhor ano da minha vida vem um ano a nossa vida muda completamente então por isso vale a pena insistir nos seus projetos persistência porque o segredo do sucesso eu percebo que é isso persistir você pode até não acreditar nos seus sonhos as pessoas podem não acreditar mas persiste chega lá faltou gente então feliz 2024 pra todo mundo aí e até mais deixa o link no vídeo hein se quiser entrar na nossa livezinha tá tendo uma radiozinha lá um somzinho só vim até mais deixa o link no vídeo hein até mais tchau